Música Fala rapazada beleza Bom bem que sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal hoje estamos aqui para jogar um Beauty Battle Então né pessoal nós temos que jogar né pessoal Porque se não jogar Beauty Battle né pessoal No de hoje né pessoal Porque pessoal assim né pessoal A gente tem que fazer a casa da vida né pessoal Olha para o meu olho É que seu olho é preto sai Eu não te amo mais Não ligo Ah é assim então É brinque É não é um tchau 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 É brinque Vou fazer um parkour para o meu outro amor Tchau tchau É Alargs É Alargs Não é Brinque Não é Alargs É Alargs Não não tchau 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 Tô bem triste com você Eu tipo Uou 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 Uouzinho Ué Não vou terminar a frase Inconveniente Mas bom pessoal Como que funciona o Beauty Battle A gente vai entrar em uma sala com 12 participantes Ou 14 14 né Luiz 12 12 participantes E cada um vai ter um tema Não cada um não Todos vão ter um tema E vamos ter que dar notinhas depois Para cada pixel art Do Das inimiga Não tem que pisar nas inimiga Mas a gente tem que dar notinha para as inimiga Pode ser notinha boa É mas eu vou dar notinha mal Porque eu samba nas inimiga Tá bom Tá bom Tá bom Não pode não A atitude negativa Samba nas inimiga É positivo meu Então é isso aí galera Vamos para a sala A gente se levanta Bom galera O tema é discoteca Peixinho Ah você sabe que da baladinha onde você frequenta Eu sou o dono Peixe Como que eu coloco o chão tudo de uma cor Não tem Tem sim meu Ah tá Tem que clicar na estrela do Nether Daí tu pega o bloco que tu quer E coloca em cima daquela clay Daí vai trocar Oh meu Minha baladinha é ostentação aqui Peixe Ah mais ou menos né A minha baladinha aqui é ostentação Queria falar pra você não A sua ostentação A minha ostentateto Acabando o vídeo galera Então eu espero que vocês tenham gostado aí Se gostaram deixa eu Luiz e suas piadinhas ruins Não são ruins Não são Não são São horríveis Não são Não são Chão teto Pelo amor de Deus Caraca Luiz Que piadinha ruim Como que chama aquele negócio de música Achei Jackbox Aqui Mano eu vou fazer uma Como que é o nome daquele negócio que fica lá em cima Luiz Nas baladinhas Aquele negócio que fica lá em cima O raio refletor Ah eu vou fazer um negócio desse Não sei como é o nome não Eu esqueci o nome disso daí Aqui Se chama saudade de você Vontade de ver Eu necessito Te ter aqui com Luiz Peixe tá apaixonado Não estou meu Não estou Tá sim meu Nunca estarei Tá apaixonadinho meu Menina Calúnia Calúnia Peixe não tá falando lá no Twinto Cês viu né peixe Menina 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 Eu falhei Eu falhei Eu falhei Aqui é a parte do DJ Ó O DJ O DJ tem que ficar no cantinho né Luiz É óbvio né É lógico De nada de lei Aqui ó Esse cachorro de som aqui ó Monstruosa Pra tremer o rolê inteiro ó Nossa Botar aquela música bass né Nossa Vou até pôr um villager ali mano Nossa Você disse Villager Como que é o nome do ovo no villager Ai meu Deus do céu Como que é o nome do ovo no villager Luiz Vai peixe outro Não sei Não sei Não entendi o que ele falou Não entendi É aldeão É aldeão Olha Oi DJ Que DJ da hora velho Beleza Agora vai colocando Ah Bem mais ou menos né Vai colocando as luminárias aqui ó Tu pra Pra iluminar a baladinha né Luizinho Você tá ligado que a musiquinha Ela funciona até aqui né Tá ligado que a gente só para Quando acaba né Luizinho Galera aí já foi na baladinha Eu e o peixe já fumo meu Eu nunca fui pra baladinha Eu sou menino certo Eu também nunca fui pra baladinha Antes do YouTube eu ia bastante Sabia peixe Eu ia também Ia quase toda semana pra baladinha Agora não me dá mais tempo meu Agora não me dá mais tempo meu Pra baladinha Pra festinha Saudades meu Saudades das festinhas meu Ele é legal meu Vou pôr um negócio aqui ó O bar Nossa mano Minha baladinha vai ficar nervosa Luiz Ah Mas nunca vai ficar mais nervosa com a minha Juro Aqui ó Os barman aqui ó Nossa mano Gente aí Você botou barman no negócio Lógico né mano Você botou barman no negócio Essa aqui Serve como Sua bebida lá parça Ah eu que vou servir pô Não não Tem que ser sustentação A baladinha peixe Como é que bota o NPC É aldeão o nome Como é que coloca Ah Aqui Aldeão 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 Nossa meu Tá ficando muito ruim Mano meu Ficou zica da baladinha Juro Vou colocar umas luzes aqui ó Tu 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 Colocar um monte de gente aqui ó Fritando 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 Frita 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 Só posso colocar 15 mobs Ih uma festinha fechada Uma festinha privada galera É uma socialzinha É Uma socialzinha Aquela que só vai o Só vai a tia o tio Meu Deus Moiou não vai dar tempo não Ai que Ai meu Deus ferrou Não vai dar tempo não Que Moiou Moiou não vai dar tempo não Mano a minha festinha Tá muito louca mano Nossa minha festinha Vai ser frita frita Ai mano Ficou muito ruim Minha festinha mano A minha festinha ficou boa Aqui Aqui Colocar Ia falar um negócio Mas deixa quieta Oh Minha festinha até ficou da hora Negão Ficou mesmo? Oh Gostei da minha festinha Eu iria na essa festinha Que eu fiz aqui Eu não iria na minha não Fala pra você Foi pra você que eu iria Pronto Ó a minha festinha ficou até aqui Bonitinha Ah vai ficar assim mesmo Ah meu Deus Dance Dance Olha o meu ficou bonitinho Hum É um legendário pra você Ah ficou insano Hum é Ficou mais ou menos Ah eu iria na minha festinha Juro What Esse cara aqui nunca foi na festinha não Aquelas festinhas dark Aquelas festinhas dark É aquela festinha de roquista De rosqueiro Meu Deus Vamos ver a outra Olá Olha a festinha Eu nunca vi uma festinha tão iluminada assim É mano Já toma esse super cocô Não não Ô louco Tá bom Okzinho pra não perder a amizade Legender Ô louco Ó esse cara aqui foi pra baladinha já já recebe aquele good Não mas essa daqui é aquela baladinha colorida né Você tá ligado Você disse colorida? Eu vou Despera O que é isso? O cara colocou uma mesa aqui no meio do bagunho ó O cara acha que uma baladinha usar uma mesa É mas dá pra usar fazer uma festinha de uma vez É fazer uma festinha Ih Ó o outro aqui Ah ficou legal a ideia Mas toma aquele ok É mas é aquela festinha daquele jeito né Luizinho Eu não sei porque festinha tem que ser de escuro filho Tem que ser de escuro fazer Esse daqui nunca vai pra festinha não Só que o cara colocou um disco É o cara acha que é discoteca nos 70 Tem que ficar dançando Elvis Presley no negócio Ih É só o DJ Não veio ninguém na festinha aqui É tá vazio Tá vazio o negócio Miou a festinha Miou a festinha Corre da festinha aqui Miou Ai meu Deus do céu Ah Pupizinho vai Pupizinho Ficou até que bem legalzinha Ai mano isso é muito engraçado Isso é uma maduração Ah bonitinho O legal é que é Ah não Ah não Ah não Ah não Dá uma giradinha Agora Ah não Quer quer mais um pouquinho do Tommy Tommy Ô Luiz é o Zika da baladinha Fala Eu sou o Luiz é o Zika mais Zika da baladinha Da baladinha onde ele frequenta Eu sou o dono Não Luizinho Foi o Zika da baladinha Eu fui o Zika da baladinha Já disse Eu não gostei Agora o Fão Vamos mudar pro sertanejo agora Por que E Tommy 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 Agora vira Toto 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 Eu não gostei não Sabe que eu sou o mais Zika da baladinha Eu que sou o Zika da baladinha Mas você não é tão Zika assim da baladinha Eu sou o Zika da baladinha Eu sou o Zika da baladinha Mas Tome 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 Agora Tome Toto Para Luiz tem cara pessoal Aqueles caras que quepa aquelas baladinhas sertanejas Sabe Eu ia De xadrezona Tá ligado Eu ia Eu ia dançar a balada sertanejo Porque eu sou Pé de sertanejo Sabia que eu dançava mesmo sertanejo É sério? Eu dançava sertanejo Juro Era até bom dançar sertanejo Dois pra cá Dois pra cá Dois pra cá Dois pra cá Não é dois um sertanejo É dois um Dois um Ah mano Eu sonhei Dois Mexe a cinturinha puxando um Dois Eu sonhei pra save Era mãozinha Era sinuquinha Era pimbau Jogar comida pros pombos Só pintando a parede Só Uma da hora Bota assim Pra você ficar jogando comida pros pombos Assim ó Vão doido É o melhor Dentinho que dancinha O Luiz Eu só vim uma vez Tipo Sair com ele mesmo E esse negócio Foi ano novo Que não foi legal né Luiz Foi da hora Dançar balada sertanejo A hora Que o Luiz causou Ai ai Mas é isso aí galera Se você gostou Deixem aquele like Por favor Aqui embaixo Que é super Hiper Mega Importante Pro vídeo E pro canal Luiz Peixe é O Zica da baladinha mesmo Eu sou o peixe baladeiro O peixe vai pra balada Mas é isso aí O canal do peixe na descrição Se inscrevam lá Que é muito legal E o peixe Eu queria ser o Zica da baladinha Meu Não Mas o Zica da baladinha Sou eu Porque na baladinha Onde você frequenta Eu sou o dono Mas é É O minigame O minigame falou por nós né Falhou Falhou Mas é isso aí galera Conto com vocês Um beijo Um abraço E peixoto Tchau Tchau Tchau